Ó, pros senhores, ó, pros senhores que querem fortalecer aí alguém, fazer o bem, não importa quem, você tem aí, ó, rolando, ó, você clica aqui no Loot Prime, se você é Amazon Prime, Loot Prime, desce aqui, Battlefield 4 pela Origin, resgatar o jogo, vai abrir aqui Prime Gaming, você, ó, aqui, ó, resgatar agora, resgatou, olha aí, ó, vazou, aí você copia esse código, abre a sua Epic Games, e aqui, ó, em gaulês 777, resgatar um código, eu não vou resgatar esse código, o que que eu vou fazer? Eu vou virar, e aí, se eu não tenho PC pra jogar e eu não pretendo jogar, eu posso copiar esse código e jogar aqui no chat, tá ligado? Pra rapaziada falar, pô, alguém se interessa aí, ó, então, né, é Origin, velho, a Epic, eu criei na Epic, é Origin, é Origin, é Origin, então, aqui, ó, tá vendo? Haha, fala dele, tá aí, ó, tem Origin também, cara, tem Origin também, então, você vê em jogos... Música... 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 Música...